Bem, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo, povo abençoado, e nessa noite passada aqui, o tempo e o horário do Brasil, o Senhor me levou, a glória, Ele me levou ao céu e Ele me deu as folhas da árvore da vida tremendo, muito massivo, muito massivo, novamente, agora mesmo, enquanto nós falamos nesse momento, nós estamos nos preparando para o massivo, mega massivo, avivamento em Manaus, o avivamento do Manaus na cidade de Manaus, uma cidade muito mega, e todo esse inteiro estado, eles estão vindo, agora se unindo em uma reunião, uma reunião mega, então, novamente, nós vamos ter um sério, sério avivamento em Manaus, e agora mesmo, o Senhor Todo-Poderoso, nessa noite passada, Ele me levou a glória, Ele me levou aos céus e me deu as folhas da árvore da vida, e eu nunca vi as folhas da árvore da vida desabrocharem, florescerem, como eu vi das minhas mãos até Manaus, no serviço de cura, muito, muito massivo, absolutamente histórico, Manaus vai ser histórico o avivamento, e é massivo, massiva conferência geral de pastores, que vai ter lá, e depois, um massivo, massivo serviço de cura, e essa não é a primeira vez que o Senhor falou comigo sobre, dois dias atrás, antes de eu ir para a conferência que aconteceu aqui na Brasília, uma conferência grande que aconteceu aqui em Brasília, que foi transmitido ao vivo, e o Senhor me levou a glória nos céus, e com as suas próprias mãos, Ele me deu as folhas da árvore da vida e colocou nas minhas mãos, e elas desabrocharam, floresceram massiva, massivamente, mas nessa noite foi muito mais massivo, desse tempo agora, elas cresceram como dois metros assim, e a intensidade, a glória, foi massivo, muito massivo, então vai ser uma unção feroz, uma unção fresca, muito poderosa, essa unção, uma unção poderosíssima, que o Senhor agora derramou sobre esse país, enquanto nós começamos, o avivamento de Manaus, um avivamento muito, muito grande, em que todas as cidades agora se reuniram em um lugar só, no estado, e todas as cidades vizinhas agora se reuniram em Manaus, então vai ser Manaus muito, muito grande, absolutamente muito grande, o avivamento em Manaus, é um avivamento massivo, massivo, e eu também sei que agora mesmo, há muitos pastores, nós estamos correndo com o avivamento do Brasil ao mesmo tempo, correndo com os outros avivamentos também por toda a terra, estamos correndo agora com o avivamento do Brasil nesse momento, mas nesse tempo, enquanto nós falamos, ontem, ontem muitos pastores sêniors vieram aqui, e eles, eles querem um particular pastor sênior, falou uma reunião muito grande, muito massiva, que vai acontecer no mesmo tempo que vai acontecer aqui, então nós estamos tendo discussões, se nós podemos ficar mais uma semana, e passar para mais uma semana, para que eu possa continuar cuidando desse avivamento aqui no Brasil por um tempo, para que eu possa agora capturar todos os massivo, porque estamos falando de cem, onze mil, cem mil pastores que vão participar em todo esse país, vai ser muito grande, talvez que sumo, nós vamos nos mover um pouco, e depois você vai escutar do arcebispo sênior, o arcebispo sênior professor Macuengo está cuidando junto com eles, junto com o clero nessa nação, se eu posso participar dessa reunião, porque eles me convidaram para essa reunião, para que eu possa trazer o anúncio da vinda do Messias lá, porque esses são líderes, são mais de cem mil líderes de igrejas que se reuniram juntos, em unidade, então parece que talvez eu vou ter que continuar com esse avivamento, e depois estender, que sumo uma semana, depois e depois nós vamos para a reunião em que sumo, depois de uma semana, mas o Senhor me mostrou massiva, massiva unção, que Ele derramou sobre os seus servos, vai ser muito massivo, os aleijados vão levantar e vão sair andando em Manaus, os cegos vão ver, massivos números aleijados, em massivos números vão levantar e vão sair andando, o momento que o Senhor vai me trazer para essa reunião, no serviço de cura, e muitos, muitos olhos cegos vão abrir, muitos surdos, muitos tumores, cânceres, condições na espinha vertebral, condições no sangue, diabetes, leucemia, vai ser muito massivo, o que vai acontecer nessa missão, onde nós estamos muito, muito ocupados, cuidando desse avivamento muito massivo do Senhor, para preparar essa nação também, para a gloriosa vinda do Messias, então estamos correndo para uma reunião agora, e você já sabe que o Senhor falou, o Messias está vindo, obrigado. Obrigado.